Ai, eu não conseguia. Isso é por os códigos de cotização. Hum, eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mais um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, seus rambefs. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamenosos Tese. Miana. Cris. E hoje o nosso tema vai falar sobre os limites da liberdade na não monogamia com base numa mensagem que recebemos e vamos explorar aqui os detalhes das ideias desta pessoa que nos mandou esta mensagem. Ora, então o que é que a mensagem diz? A mensagem diz Estive com uma pessoa e não disse no momento ao meu parceiro por saber que ele estava numa situação complicada e sensível e, estando longe, não o queria prejudicar de forma a que quebrasse. Iria dizer-lhe quando estivéssemos juntos, mas temos algo tão forte que ele percebeu que eu não estava bem e falámos. Tudo bem. Bem, o Tese comentou algo sobre a liberdade dentro do que acordaram. É por isso que vos escrevo. Mas que raio de liberdade é essa que tem limites? Os meus limites são o respeito. De resto, não quero acordos nenhuns em relações. Acho eu. Vejo a não monogamia como sinónimo de liberdade. Eu sou livre, o outro também, com respeito por quem me acompanha, nada mais. Faço e façam o que quiserem. Daí, e por saber que vocês também defendem a liberdade como máxima da vossa individualidade, fiquei com o polegar atrás da orelha quanto a esta frase. A frase que ela queria que nós comentássemos, portanto, é a questão da liberdade dentro do que está acordado. Sim, senhor. Acho que é um tópico muito interessante para pegar. Sim, mas eu acho que o respeito é relativo de pessoa para pessoa. Às vezes o que é uma falta de respeito para mim, para o Tese não é uma falta de respeito. Então, tem que se conversar e tem que chegar num acordo do que é a linha do respeito que não deve ser quebrada. E o que é respeito? Sim, exatamente, mas é isso que eu estou falando. O respeito é relativo. Mas o que é respeito no geral? Respeito, eu acho que é tu fazer, dentro da relação, é tu fazer alguma coisa que não vá ferir a outra pessoa de alguma forma. Tu podes ferir a pessoa mesmo respeitando-a a mesma. Não, para mim daí já é falta de respeito. Porque se a pessoa me respeita, ela não vai querer fazer alguma coisa para me ferir. Não, imaginamos, por exemplo, no episódio passado falávamos de NRE. No NRE tu podes ferir alguém sem querer. Não quer dizer que não tenhas respeito à pessoa com quem já estavas. Porque senão aí, muita gente não poderia sequer explorar nada porque isso pode ferir. Sim, ok, mas intencionalmente... A diferença é a intenção. Sim, mas eu estou falando de intencionalmente. Para mim, respeito dentro da relação, eu acho que é compreender como é que os teus atos influenciam a outra pessoa. Ser honesto sobre aquilo que está a acontecer. Respeitar que a pessoa pode não se sentir confortável com aquilo que está a acontecer. E portanto, ter se calhar... Não te atirar as cabeças para as situações. Se sabes que isso pode vir a magoar alguém. Não quer dizer que não possas... Que não possas entrar, tipo, sair com uma pessoa nova ou whatever. Mas se calhar, em vez de, tipo, mandar uma mensagem e dizer, olha, vou sair, não quer saber do que estás a me sentir. Se calhar, sentes-te com a pessoa, dizes, olha, gostava de sair porque isto e aquilo é que o outro. Eu continuo a gostar de ti e tudo isso. Não é só o não fazer para magoar. É o tentar minimizar o dano. Eu acho que é mais por isso. Sim, mas aí é que está. Assim como eu e tu, temos concepções diferentes de respeito. Se a gente entrar numa relação, a gente vai ter que conversar sobre qual é a linha que divide o que é respeito e o que é falta de respeito. Então, a partir daí é que se divide até onde vai a tua liberdade. Que é até onde vai, até onde acaba o respeito, basicamente. Mas agora aqui, querem ver o que é que diz o dicionário? Manda aí. O dicionário diz, sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. Foi o que eu falei. Mas isso é o contrário daquilo que é na monogamia... Não, mas ele está falando, tipo, respeito à palavra... Nós temos de ter cuidado aqui quando utilizamos a palavra respeito dentro da não monogamia. Porque eu acho que a palavra respeito é moralista, monogâmico. Porque muitas vezes as pessoas utilizam a palavra respeito como... Tu deverias estar dentro do script, do pacote da monogamia. Para poder respeitar o teu parceiro. Exato. Sim, eu já ouvi isso, mas aí é que tal? O respeito é relativo. Exatamente. Na não monogamia o respeito é uma coisa que tem que ser definida. E é por esse motivo que eu na altura disse que dentro do que está acordado tens a tua liberdade. Eu acho que aqui o que a Anónima se chegou à frente para falar foi... Como é que, se tens um acordo, podes chamar isso de liberdade? Eu acho que foi isso que lhe fez confusão. Porque supostamente a liberdade, pelo que me parece a mensagem, para ela é a 100%. E se tens um acordo, estás, em princípio, a limitar essa liberdade de alguma forma. Percebo o conceito. Mas o respeito também vai limitar a liberdade dela. True. Porque o respeito, onde é que quebra o respeito? Sim, é isso que eu estou falando. A liberdade acaba quando acaba o respeito. Porque tem a linhazinha do respeito e a linhazinha da liberdade embaixo. Quando a linhazinha do respeito chega na linha vermelha, pá, tu não vais continuar com a tua liberdade porque tu vais faltar com respeito a outra pessoa. Vai contra o que ela falou. Então, respondendo a pergunta dela, a tua liberdade acaba onde acaba o respeito com a outra pessoa. Ponto. O acordo. O respeito é o acordo. Respeito e acordo são coisas diferentes. Não acho. Será? São. Eu acho que são. Porque, por exemplo, acordo, muitas vezes na monogamia fala se tu acordes. E, por exemplo, o One Penance Policy pode ser um acordo. Não quer dizer que seja respeitoso para as pessoas. Ou um acordo de Don't Ask Don't Tell, por exemplo, é um acordo. Mas se tu fores e dizeres à pessoa, olha, eu ontem estive a foder com três pessoas, estás aí contra o acordo e estás a falar ao respeito. O acordo e o respeito não têm que ser necessariamente... Exatamente. ...iguais. Eu acho é que acordar algo dentro da relação não quer dizer que não possa haver liberdade. Eu acho que aqui... Eu sinto que a Anónima ouviu a palavra acordo e pensou em falta de liberdade dramaticamente. Mas o acordo pode ser tão simplesmente como tu és a sua liberdade, mas o nosso acordo é que vamos falar sobre essa liberdade e sobre o que é que acontece dentro da liberdade. Também depende, lá está, porque há muitas não-monogamias em que os acordos são altamente restritivos. É one penis policy, é unicorn hunting, é só podes sair com uma pessoa uma vez por semana e aí estás realmente a quebrar a liberdade pessoal de cada um. Mas se estás numa relação com alguém, a tua liberdade pessoal obviamente pode-se sobrepor, mas não pode ignorar que existe outra pessoa e que deves tê-la em conta para viver a tua liberdade. Exato. Eu acho que é um cá por aí, tu pode ser livre, mas estás na relação e queres manter a relação e queres que as coisas corram bem, deves ter em conta a outra pessoa para o que é que vai acontecer, no que vai acontecer. Eu acho que a liberdade também pode ser relativa, né? Porque pessoas que têm, por exemplo, o one penis policy podem achar que está tipo full free, tá ligado? Estou super na minha liberdade, posso foder com outras pessoas e para mim essa liberdade não funciona, porque eu preciso de mais liberdade do que isso para poder viver. A mim parece-me que... Acho que é tudo muito relativo nessa questão de liberdade, respeito e coisa. A mim parece-me um bocado perigoso este conceito de liberdade total por parte da ouvinte, porque parece que não tem responsabilidades. Descarta as responsabilidades de ter uma relação em prol da liberdade. É assim que eu interpretei. Mas aí é que entra a questão do respeito que ela está a falar. A questão é, se calhar estamos todos a usar nomes diferentes para o mesmo tipo de coisas, não sei. Porque ela também diz que também tem respeito às relações, não é? Sim, mas o próprio respeito te impõe algumas regras, vamos dizer assim, de coisas que tu não vais fazer, porque senão tu vais faltar o respeito com a pessoa. Então, o próprio tu teres respeito com a outra pessoa te impõe limites. Então, tu não és 100% livre se tu tiveres respeito com a outra pessoa. Eu acho que, se calhar, o que ela quer dizer é que ela não quer deixar de fazer nada, não se quer limitar de nenhuma forma. O que não quer dizer que, por exemplo, não haja necessidade de falar sobre as coisas. Pode haver acordos que são muito mais abertos. Nós não achamos por bem acordos, ou pelo menos não é algo que nós normalmente falemos muito como sendo o ideal para nós, acordos em que há restrições, em que não te podes apaixonar, em que acordos desses que são limitativos da liberdade pessoal, ou não podes sair com ninguém porque eu não saí com ninguém esta semana, sei lá. Isso são acordos restritivos. Nós falamos muito de acordos que são o contrário da restrição, que é dar liberdade às pessoas para viver as coisas na sua verdade, mas mediante muita comunicação, mediante alguns acordos mesmo em termos de, sei lá, de saúde sexual também. Sim, mas aí não tem a ver só com limite de relação, tem a ver com saúde também, não é? Sim. Principalmente os acordos em relação à saúde sexual. Sim, mas eu sou livre, o outro também é livre, sim, mas quando se juntam as duas liberdades numa relação, tem que haver algum tipo de, não são acordos, eu acho que o problema aqui é a palavra acordos para ela, mas nós usamos acordos em termos de o que é que vamos comunicar, o que é que são os limites de cada pessoa, expectativas, tudo isso, tem que haver esse tipo de conversa e tem que haver uma... Na verdade, o problema dela é com a palavra limite. Sim, 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 ela também falou da questão dos limites, é verdade. Eu acho que existe uma grande diferença entre a liberdade individual e egoísmo. Eu acho que tens que definir aqui é, são as duas a mesma coisa? Não, não, não são a mesma coisa, tanto é que o egoísmo às vezes tu pode agir com falta de respeito e tu pode ser livre e tu pode ter respeito pela outra pessoa. Mas eu muitas vezes eu tenho, eu posso ter necessidades egoístas, comunico com vocês e vocês têm a compreensão de que eu preciso de comatar essas necessidades e não estou a faltar ao respeito por ser egoísta. Mas e porquê que... mas o egoísmo normalmente é visto de uma forma muito negativa. Sim, é isso que eu estou falando. Tu ter as necessidades pessoais não tem que ser necessidades egoístas. Exato. Necessidades egoístas é tipo... Fazer a mais do que aquilo que precisas. Não, egoísta é tipo, tu faz o teu e estás literalmente a cagar pra todo mundo, que é o contrário do que ela falou aqui, porque ela disse que ela tem respeito, que o limite dela é o respeito. Ai, eu já não entendo mais o que que é o que aqui. Tese comentou algo sobre a liberdade dentro do que acordaram. E é por isso que eu vos escrevo. Mas que raio de liberdade é essa que tem limites? Os meus limites são o respeito. De resto, não quero acordos nenhuns em relações. Então, tipo, basicamente ela está se contradizendo, porque o seu próprio respeito já é um limite. Eu acho que parece-me uma pessoa que viveria numa condição de solo poli. Sim, ok, pode ser. Pode ser, pode ser. Mesmo no solo poli tu tens acordos com as tuas parcerias. Os acordos podem ser coisas simples, tipo, vamos sempre comunicar. Sim, porque eu acho que às vezes até os acordos podem ser, tipo, uma forma de gerir expectativas também, dentro de uma relação, por exemplo, vamos supor que eu e o Tese temos um acordo que nós, a nossa relação, nós, sei lá, saímos para fazer as compras juntos, sei lá, qualquer merda que veio na minha cabeça. Então, isso também já me dá uma expectativa de que a minha relação com o Tese é sobre fazer compras juntos. Um exemplo. Então, e neste caso, se esta pessoa tem outras relações, o que eu estou a imaginar é que esta pessoa diz, olha, se quer estar comigo, eu sou, eu sou mesmo assim, eu sou livre e não gosto de ter limites. Mas isso em si é um acordo. Isso já é um acordo. Sim, é isso que eu estou falando, mano. A pessoa está tendo uma ilusão de que é full free, que não tem acordo nenhum e que não tem nada, mas isso já é um acordo. O respeito já é um limite. Se calhar a pessoa está a pensar em limites altamente restritivos e se calhar foi isso que lhe fez confusão. Sim, mas há relações em que há limites altamente restritivos. Nós podemos ter aqui também, entre nós, porque resulta assim, e se calhar para ela alguns limites que nós temos não resultariam para ela. Tudo bem. Nós não temos limites altamente restritivos, que eu saiba. É, só tirando colegas de trabalho, acho que não tem ninguém que seja. Sim, é verdade. E mesmo esse, pronto, se for muito falado, enfim, é um bocado mal. Sim, até limites que mais ou menos tínhamos vão sendo quebrados porque vão sendo conversados, portanto, ou até aquelas coisas. Ah, mas é isso, tipo, ai, eu já não sei mais o que dizer. Eu queria pegar aqui noutra questão que ela diz que ela esteve com uma pessoa e não disse no momento ao parceiro por saber que ela estava numa situação sensível e não queria prejudicar de forma a que quebrasse. Ou seja, ela tinha noção que o dizer-lhe que tinha feito seja alguma coisa, seja o que for, que ia fazer com que o parceiro se sentisse mal. Eu não acho que ela não deveria ter feito para impedir que o parceiro se sentisse mal, acho que ela tem direito à sua liberdade e se nos acordos dele, se estiver, que ela pode fazer sempre, quando quiser, fazer seja o que for. Eu acho que é totalmente ok ela ter feito, portanto, não vou julgar ela ter estado com alguém que o parceiro estava em baixo. É o que é, é uma questão de liberdade pessoal e se estiver acordado e estiver conversado, nada contra. Preocupa-me a questão dela estar na dúvida se, por causa não sei se é ela ou não, mas enfim, agora, estou leio, já disse várias vezes, ela estar na dúvida se poderia contar e quando é que deveria contar e tudo isso. Eu acho que mesmo quando a pessoa vai ficar mais em baixo, para mim, a honestidade e ser upfront sobre as coisas é sempre melhor do que o esconder. A menos que haja um acordo de don't test on tell. Aí é diferente, mas aí já depende. Sim, a questão aqui de não contar para poupar o parceiro de uma gestão de sentimentos e emoções, já passámos por isto, não é? Eu próprio já me esquivei muitas vezes a conversas que tive mais tarde, mas já deveria ter tido essas conversas. Sim, mas isso acaba sempre, é difícil tu evitar-se as conversas porque elas vão acabar para aparecer, não é? Não existe uma boa altura, não sei, eu acho que não existe uma boa altura, é quando acontece, é quando é e siga. É, por exemplo, eu também já ocultei coisas de ti porque eu estava com uma pessoa que eu sabia que tu não gostava e é que tá, já entra, já entra... Tudo bem, mas tu achas que isso é... Sim, mas eu estava com uma pessoa que eu sabia que tu não aprovava muito, tu não me proibiu, obviamente, aí está a liberdade. Nunca proibiu. E aí que entra o respeito também, porque eu já sabia que a situação com aquela pessoa era meio complicada e eu estive com aquela pessoa quando estavas fora e eu não te contei no mesmo dia, porque tu ia num show e eu não queria estragar o teu show. Sim, eu acho que não tem que ser no mesmo dia também, não é? Por aí, eu acho que faz sentido. Sim, sim, sim. Não tem que ser no mesmo dia, podes contar, podes contar no dia seguinte ou podes contar quando estás com a pessoa, assim, mas... Sim. Tem sempre que ver... Mas eu acho que o que ela quer dizer é que no próprio dia já ficou transtornada por... Fiquei com a consciência pesada, sim. E nós, somos livres? Claro. Eu sou livre e tu és livre. Vocês sentem-se livres? Sim. Se eu não me sinto-se livre, eu não estava aqui. Eu sinto-me livre, bastante, na realidade. Sinceramente, acho que uma das coisas que as nossas relações têm vindo a provar é que conseguimos ultrapassar vários limites que vamos tendo ao longo do tempo e temos feito isto desde que abrimos a relação e mesmo antes de abrir a relação já fazíamos isso, tínhamos alguns limites, íamos falando sobre eles, íamos quebrando esses limites, íamos pondo limites diferentes ou abrindo mais a liberdade. E acho que isso é o que tem que ser pautado, é essa possibilidade das coisas da liberdade ir crescendo e dos limites irem mudando ao longo do tempo. Sim, até para ver o que é confortável para todo mundo. Às vezes tu podes ter uma liberdade maior agora, mas uma das pessoas não se sentem confortáveis com essa liberdade, dessa forma, então tu podes sempre retrair um pouco também. Não é, às vezes não é, tipo, vai mudando sempre para aumentar a liberdade, às vezes a liberdade pode dar uma diminuída também. Eu tenho mixed feelings em relação a isso. Eu tenho fases em que eu acho que queria ser mais livre e tenho fases que eu penso e olho e eu gosto das minhas responsabilidades. Que tipo de liberdade é que tu sentes que te falta? Epá, eu... Quando pensas isso. Tendo em conta aqui esta mensagem desta nossa ouvinte, fez-me pensar que às vezes é bueda-bum o facto de poderes fazer alguma coisa sem justificação alguma a ninguém. Isso é um sentimento bom. É um sentimento de independência bueda-fiche. Ok. Coisa que eu não posso fazer. Ok. Isso é uma liberdade que eu não tenho. Sim. Mas depois eu penso e, tipo, na prática não é game changing. Se calhar fazer essa coisa que eu gostava de fazer sem justificar nada a ninguém, eu basta-me dizer-vos que quer fazer essa coisa, vocês dizem ok, vai fazer e eu vou fazer a mesma por isso. Sim, o que perdes em ter que justificar não é assim tanto quanto isso. E para além disso, a liberdade que eu não tenho, a liberdade total que eu não tenho, é compensada pelas boas responsabilidades que sinto nas relações que tenho. As responsabilidades fazem-me sentir bem, mas isso sou eu que gosto de responsabilidades. E não é só responsabilidades, as coisas boas não são só responsabilidades, não é? Dito assim parece que... Sim, eu estou a tentar pegar numa coisa assim mais... Parece que mais... Pesada. Contraproducente e pesada das relações que... Há pessoas que não gostam de responsabilidades, muitas não gostam. Principalmente quando fazem filhos, não é? É pá. Olha, aí está claramente uma coisa em que tu perdes muitas liberdades e... Pode ser não monogâmico com filhos e perdes muitas liberdades e então, é o que é. Faz parte da vida não ter... Pá, tens liberdade dentro daquilo que é possível no teu estilo de vida e nas tuas relações. Sejam relações românticas, sexuais, amorosas, de família, de amigos, seja o que for. Eu acho que há quem se sinta livre de uma certa forma, com certas regras, e há quem não se sinta livre da mesma forma. Eu acho que a liberdade é muito relativa. Acho que depende de pessoa para pessoa, porque às vezes eu me sinto livre da forma que eu sou, mas às vezes uma outra pessoa, tendo o mesmo estilo de relação que eu, com as mesmas regras, vamos dizer assim, com os mesmos limites, a pessoa não se sinta livre. É aquilo que eu estava falando no início. Às vezes a pessoa tem uma relação que tem várias regras super restritivas e a pessoa se sente livre daquela forma, mas para mim aquilo não é liberdade. Liberdade dentro da relação não é uma coisa que eu posso impor na relação das outras pessoas, assim como o respeito e assim como também os limites. Cada pessoa sabe o que é necessário para si e o que é necessário para a sua relação. Agora, não posso sair dizendo que na relação de One Penance Policy a pessoa não é livre, porque ela pode estar se sentindo livre com essa condição. Por isso que eu digo, a liberdade, o respeito e os limites são muito relativos de relação para relação e de pessoa para pessoa. Só te sentes livre com o One Penance Policy, quando para ti isso não é uma cena importante. Sim, mas aí é que tá, tu não tens a experiência que a outra pessoa tem, tu não sabe o que é que passa na cabeça da outra pessoa para saber se ela se sente livre ou não. Exato, exato. Ela pode estar se sentindo tipo na full liberdade dela dentro de um relacionamento. Faz confusão para mim, porque eu tenho mais liberdade e para mim não funcionaria, mas não quer dizer que para aquela pessoa não funciona. A mesma coisa é eu dizer que pessoas que são monogâmicas não são felizes, porque eu não seria feliz daquela forma. Mas, na verdade, eu acredito que tem pessoas monogâmicas que são felizes nos seus relacionamentos. E ok, tudo bem, não tô aqui para querer impor nada para ninguém. Acredito, pior... Não, eu acho que nós só falamos... O pior é que eu acredito. Então, eu acho que, mesmo o que essa seguidora... É uma seguidora? Sim, sim. Mesmo que essa anônima está dizendo, tipo, ah, mas que raio de liberdade é essa que tem limites? Mas a tua própria liberdade tem limites, que tu, assim como tu já falou, o respeito, o próprio respeito é um limite, certo? Seja lá o que isso for, né? Foi ela mesmo que disse, então eu acho que estamos todos num ciclo aqui já. Olha, o que eu gosto mesmo é daqueles que só sentem liberdade de ser proibida. Foram nas costas dos parceiros. Essa é a que são boeda-bons. Boas merdas. Tens esses, né? Já estive lá também. Mas tu sentes um gostinho na liberdade proibida. Mas, ah, malta, se calhar só sabe viver assim. Por acaso eu tive uma discussão com um seguidor, com um seguidor do Ramboia, que foi para o meu perfil pessoal. Pá, deixei ele me seguir porque, pronto, era giro também, mas assim. Enfim, mas ele ficou medonho depois dos comentários. E que a gente estava comentando sobre aquele vídeo que eu fiz no Ramboia, no perfil do Instagram, falando, tipo, de sair com um homem casado. E mesmo estando escrito no vídeo que homens casados que estão numa relação eticamente na monogâmica, né? Esse senhor veio me fazer um comentário que foi, ah, mas o que eu gostei desse vídeo é que muita gente não admite, mas o proibido é mais gostoso. Aí eu falei assim, não, eu não estou falando que o proibido é mais gostoso. Até porque hoje em dia, se eu fazer alguma coisa proibida, eu já não me sinto bem como eu me sentia nas outras relações em que eu fiz. Porque eu já entendi que isso não é saudável para ninguém. Então, já não me sinto bem. Então, muita gente ainda tem esse pensamento do que é proibido é mais gostoso, e a liberdade proibida é melhor, não sei o quê. Mas, na verdade, é que isso é uma pura emboscada. Tipo, é uma trap, tipo, tu não tá... É perspectiva monogâmica. Sim, tu não... É uma falsa liberdade, na verdade. Tá tudo. Não, eu, por mim, a gente ficava horas aqui falando de liberdade, de limites e de não sei o quê, porque eu tenho sempre bons argumentos contra isso. Agora, deixando bem claro que tu não podes impor a liberdade de um relacionamento, tipo, a liberdade que tu gostaria de ter no teu relacionamento, no relacionamento de outras pessoas. Cada um sabe qual é a melhor liberdade para si, qual é o respeito que precisa sentir e que precisa demonstrar à outra pessoa. E só com o acordo de sexo consegue fazer isso? Sim, porque tu não tens uma bola de cristal para saber que o fulano vai se sentir desrespeitado se tu, sei lá, eu não sei nem... Não tem nenhum exemplo, não tem nenhum exemplo, entendeu? Eu não sei se esta pessoa depois vai ouvir este episódio e o que estamos a falar sobre ela. Sim, daí eu já vou ter uma lista, já vou ter uma lista de duas pessoas que mandaram mensagem e que já não gostam de mim. Mas se estás a ouvir isto, eu só estou a provocar. Não é provável. Não, eu não estou provocando, eu estou falando sério. Não, eu estou falando para esta pessoa, pá. Sim, então... Não, não, mas eu estou falando para a pessoa também, eu não estou provocando, eu estou falando sério. A liberdade relativa de pessoa para pessoa. Então vá, está tudo, para a semana pode ser que seja mais feliz, mais rambóia e menos moderação. Olha, falar em rambóia em julho vai aí uma rambóia, aparecer no Instagram, uma rambóia interessante, mas... Ah, vai? Vai, vai. Ah, vai, vai. Vai, vai. Deve ser, deve ser. Vamos ver, olha, agora lixávamos. Vá, vamos. Tchau. Free Britney! Rambóia com moderação.